Olá galera, tudo bem? Hoje estamos aqui Mais um vídeo travado Eu não consegui Postar o vídeo, por quê? Porque esse tablet está quebrado Esse tablet está quebrado Hoje, o que a gente vai fazer? Quebrar esse tablet Que eu não aguento mais esse tablet Eu não aguento Que tal Pra quem não sabe, um vídeo daquele Não está carregando Eu fui tentar Aí não estava permitindo O seu acesso, não estava Aí o que eu fiz? Quebrei o tablet, quebrei Agora estou com a câmera E agora A gente vai Permissionar Esse tablet Porque eu não tenho paciência pra ele É uma coisa Pra que ninguém não sabe Eu quebro esse tablet A vida A vida inteira Tá? Pra quem não sabe Aquele vídeo Foi postado A uma hora da manhã E não carregou E ele foi tirado Ao acesso Ele foi tirado Todas as pessoas Excluíram Porque Essas são as pessoas Mais idiotas Mais idiotas Do mundo Tá? Pra quem não sabe Aquele vídeo Foi uma porcaria Eu quebrei aquele tablet Eu quebrei Mas eu estou com a câmera agora E eu não estou Afim de gravar Essa porcaria De youtuber Tá? Eu vou explicar pra vocês Uma coisa Mais zangada Do mundo Eu não vou mais gravar Nenhum vídeo Agora Se inscreva agora Não gaste nada E Ui Se inscreva agora Não gaste nenhum dinheiro Se inscreve no nosso canal Se inscreve Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo